Em tese, o novo presidente, o presidente Lula, ele, em tese, por ser de um partido que é mais voltado para os benefícios sociais, o partido dos trabalhadores, deveria votar em favor dos aposentados. No governo Lula, a gente vai ter uma vitória maior do que a vitória que nós tivemos no governo Bolsonaro, porque Bolsonaro, contra todas as expectativas, nem os mais otimistas achavam que durante o governo Bolsonaro, a gente teria aprovação da revisão da vida toda, e tivemos. O que está se discutindo agora é qual vai ser a repercussão financeira disso para você. Qual é o prejuízo que o trabalhador vai ter por conta do voto da ministra Rosa Weber?